Oi família, a minha mãe, Albertina Francisca da Cis, a minha mamãe, ela colocava macacela nesse poço aqui, nesse bado, chama conhecido como bado aqui, em este chove, em este de água, ela colocava as macacela, ou aipim, que vocês conhecem aí, macacela ou aipim, ela colocava assim na água, amoleçava, ficava mole, a macacela, ficava mole, e quando acabar, ela fazia massa da bolo e papioca, viu família, ela fazia massa da bolo e papioca, e papioca, isso aí, é que o morro correu demais, que eu chamei ele, olha família, o ikilo comendo o dendê família, olha com o dendê na boca ali, dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom, olha família, o ikilo comendo o dendê família, aqui em casa, ele pega o dendê ali, olha aí, pega o dendê ali, aí sobe, poupar, e fica comendo lá, olha lá, e eu estou bem pertinho dele família, viu, estou bem pertinho dele mesmo, acho que uns 10 pés, mais ou menos uns, eu vou até mais para perto, olha aí, está vendo família, ele comendo, ele não está nem aí, mas sim, mas sim, mas sim, mas sim, mas sim mesmo, família, olha aí, comendo o dendê, o bichinho, mas sim, na verdade, clama, para aqui, olha aí, também, para mudar história, parâ üç, cadê ai, cadê, no pau, só no pau? porra星, tinha um, como esse tipo, comeu no dendê, aí o que eu, pego a cavourzinha, aí o que eu, estou, pega o cav inflammzinha, aí ele vai sobe do pau e vai comer o dendê ali, por causa eu acho que ele tem medo de ficar aqui olha o dedinho maduro ali acho que ele tem medo é ali não, mamãe aqui o dedinho maduro mamãe aqui olha o dedinho maduro é esse aqui ai o esquilo veio e papapapá meio quieto ai sobe como ali em cima vê como ele fica quietinho ele fica bem quietinho aqui tem ele tudo fez com medo o dedinho é tudo entendeu família então deixa like, se inscreve no canal comenta, compartilha e um beijo grande tchau família boa tarde tchau família olha o quilo família olha o quilo família entendeu aqui família chega cati eu vou tirar até essa boneca daqui vou tirar até essa boneca daqui vou tirar até essa boneca essa boneca aqui é, esporta o bicho essa boneca ui ele vai se embora esporta o bicho ela é bonitinha e é isso meu amigo foi ali ó foi a galinha a galinha põe tem a osa por toda a família aqui olha ali o osa ali ó a galinha põe no que tá tá vendo o osa amor? uhum eu vou mostrar olha ali família o osa é o galo olha aqui as galinha tem o que vô tem gogó de sola gogó de sola rodelã o galo é rodelã as galinhas são rodelã só não é rodelã é aquela preta e nessa daí miudinha e rodelã né é cinto mesmo não tem raça não e tem um galho de raça e uma pintinha de raça essa pintinha aqui é de raça é? é de raça ela e o galo é de raça e aquela preta é de raça viu? é minha gente e tem esse galo aqui sim esse galo aí é de raça é mas a pintinha é de raça entendeu? e é isso minha gente um grande beijo e tchau e vamos mostrar terminar mostrando o arrepiadinho e tchau arrepiadinho é o que arrepiadinho? olha aí tchau 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 arrepiadinho tá ali ó comendo o dendê arrepiadinho eu tô na fase de uns ó e aí dois um metro e meio um metro e meio tô perto dele e ainda deixa mais panar mas deixa ele comer a vontade deixa ele comer a vontade a gente tá bem pertinho dele mesmo bem pertinho mesmo cala bem pouquinho pra gente olhar aí vem aqui ó aqui ó ai vem aqui pegar a dendê entra a dendê é aí vem pra aqui e pega a dendê e tchau família e tchau família que Deus abençoe a todos vocês deixe seu like se inscreva no canal comenta e compartilhe que isso vai ajudar bastante e deixe seu like pro youtube vê que vocês estão gostando do nosso vídeo um beijo grande ué ó ó aqui também vem isso ó irmão do meu lado vem aqui ó vem 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 em quilo comei aqui vem salim comei aqui já filmei também uma igana já filmou ó aí Romido sucesso nego velho você aí e irmão esmelado tchau tchau beijo grande tchau tchau